Bom, nós estamos na delegacia e normalmente de madrugada acabam acontecendo algumas coisas, como por exemplo, cada pessoa tem aí a sua opção sexual, procura os seus prazeres, mas normalmente, quando acontece, por exemplo, de ter um caso como uma travesti, terminar em tragédia. Eu terminar de forma trágica, por quê? Porque normalmente não é por culpa da travesti, é porque ensaiou com ela. E a Tatiana foi esse caso. A Tatiana estava numa avenida próxima ao Paulo Shopping, quando foi abordada pelo rapaz do carro. E aí, o que acabou acontecendo? A gente combinou um programa e fomos para o motel. O que aconteceu? Fizemos o que tinha que fazer e depois ele tinha que me levar embora, só isso. Aí na hora de ir embora, o que ele disse para você? Aí ele não quis me levar embora, né? Porque ele achou que eu ia poder aprontar com ele, fazer alguma coisa, né? Que pudesse prejudicar ele. Mas até então, não faltei com respeito com ele, nem no motel, em momento nenhum. E para a delegacia, agora você está esperando, né? A delegacia achando que ele podia causar algum tipo de... Algum... Ah, você, né? É, entendeu? Achando, porque muitas causam mal impressão. E ele achou que no Itatinga, ele achou que poderia, né, eu prejudicar ele lá. Mas não. É só o seu, né? Não é. Combinado, não sai caro. Então, era só ele ter me levado embora. Mas agora ele bebe, entendeu? Ou acaba perdendo a consciência e... Ainda você chegou até a ajudá-lo, né? Porque... É, entendeu? Ele estava sem o dinheiro do motel. Aí só tinha o dinheiro para me pagar. E lá não aceitava cartão. Daí eu falei, então não me paga, paga o motel e me leva embora. Por causa que seria mais conveniente para mim ir embora agora, com a carona dele, do que pegar um táxi ou ir de ônibus, né? Só isso. E aí ele achou que podia prejudicar ele. Tia, é comum acontecer esse tipo de coisa, se você tem que enfrentar um tipo de situação dessas? Ah, é comum, né? É comum por causa do horário. Três horas da manhã, quatro horas. A maioria eles se drogam, bebem, entendeu? Para ter coragem para sair com o travesti, entendeu? E isso é uma coisa totalmente conveniente. Não precisa você achar que você perdeu a consciência para você sair com uma travesti. Infelizmente as pessoas não têm esse tipo de... Eles querem curtir o prazer em cima de algum efeito, né? É comum também, porque eu já fiz matérias a respeito disso, de que chega no momento que você tem que ser o ativo e não o passivo. Ah, isso não é conveniente perguntar, né? É... Acontece. Acontece. A TV já foi boa sorte que você conseguiu receber o que é de direito teu. Vou receber, vou esperar ele voltar, né? Porque o combinado já foi isso, então vamos ver o que... Só esperar. Boa sorte. Obrigada.